na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária da Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, publicado no Diário do Legislativo de 31 de agosto, prestando informações relativas ao projeto de lei nº 3.979, barra 2017, em atenção a pedido de diligência dessa comissão. Do senhor Herbert Percop Seabra, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo de 7 de setembro, comunicando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio nas contas vinculadas aos contratos de repasse números 840-088, barra 2016 e 838-378, barra 2016, ambos firmados com a EMATER, no âmbito do Programa Ação Fomento ao Setor Agropecuário. Da senhora Luciene Eugênia da Silva, gerente-geral da Agência Santo Agostinho da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo, em 15 de setembro, informando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 30 de agosto de 2017, na conta vinculada ao termo de compromisso nº 0301-526-16, barra 2009, firmado com a Secretaria de Estado de Obras Públicas. Do senhor Cláudio Couto Terrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado, publicado no Diário do Legislativo, em 16 de setembro, encaminhando cópia do relatório de atividades desse órgão relativo ao segundo trimestre de 2017. Por fim, do senhor Evandro Marinho Pereira, gerente de filial da Caixa Econômica Federal, publicado no Diário do Legislativo, em 16 de setembro, informando o distrato por acordo entre as partes do contrato de repasse nº 793-335-2013, operação 101-07-37-18, e solicitando a devolução dos recursos recebidos por força do referido ajuste, na forma e no prazo contratualmente previsto, sob pena de ser instaurado o procedimento de tomadas de contas especial. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 1479-2015, deputado Tito Torres, e 4.048-2017, deputado Ulisses Gomes, ambos no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.600-2015, em primeiro turno, torna obrigatória a instalação de dispositivo de sonorização nas salas de aula dos ensinos fundamental, médio e superior. O autor, deputado João Leite, redistribua a matéria, como relator, deputado Ivair Nogueira. Indaga ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, deputado Ivair Nogueira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.600-2015, de autoria do deputado João Leite, fruto do desequivamento do projeto de lei nº 5.534-2015, a proposição em tela, torna obrigatória a instalação de dispositivos de sonorização nas salas de aula de ensino fundamental, médio e superior. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Ciência, Tecnologia e Sucalização Financeira e Orçamentária, e, posteriormente, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, em razão da natureza da matéria. Preliminamente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na fonte substitutiva nº 1, que apresentou. A Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, que apreciou a matéria quanto ao mérito, apresentou o substitutivo nº 2. Por fim, a Comissão de Desenvolvimento Econômico concluiu, por sua aprovação, na fonte substitutiva nº 2, da Comissão Antecedente. Bem, agora, a posição dessa comissão, parece-me aparecer nos termos do artigo 180, combinado com o artigo 102, inciso 7, o regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em PIC tem o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade de assalto de aula de estabelecimento de ensino médio e privado, nos níveis fundamental médio e superior, disporem do sistema de sonorização para uso do corpo docente. Em sua justificação, o autor lembra que é comum os professores sofrerem com distúrbios nas pregas vocais, mais conhecidos como cordas vocais. Tal afirmativa, segundo ele, está amparado na pesquisa realizada fonoaudiólogos dos sindicatos professores do Centro de Estado da Voz, ambos de São Paulo, a respeito desse tipo de problema acarretado pela atividade do ensino. Além disso, cita também estudo realizado pelo Estado de São Paulo, com 259 professores, dos quais 62,9% afirmam que já apresentaram disfunções vocais e mais de 15% acreditam que precisarão mudar de ocupação no futuro por conta dos distúrbios dessa natureza. As principais causas identificadas foram o uso excessivo e inadequado da voz e condições impróprias de trabalho. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, informou essa Casa, que aprovou a Lei 16.077, 26 de abril de 2006, que institui a política estadual de saúde vocal, com objetivo de prevenir as disfonias dos professores da rede estadual de ensino e que, nos termos do artigo 2º da referida lei, a política abrangerá, entre outras ações, a capacitação dos professores, com a realização do treinamento técnico e prático, que orientem e habilitem esses profissionais para o uso adequado da voz profissionalizante. Assim, considerando a existência de lei destinada à saúde vocal, propôs, através do substitutivo número 1, que apresentou a inclusão de parágrafo único, o artigo 2º da referida lei, de modo a prever a utilização, sempre que é necessária, e respeitada a disponibilidade orçamentária de equipamento e sistema de sonorização. No que se refere à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, além de ressaltar o mérito da proposição em análise, informa que a mencionada Lei 16.077 foi regulamentada pela Resolução CEPLAG, nº 27, de 27 do C.I. 2016, que criou o Programa de Saúde Vocal do Professor, direcionado aos professores da rede estadual de ensino. Nesse sentido, concorda com a alteração proposta pela Comissão de Constituição de Justiça. Porém, ressalta que os sistemas de som, equalizador, compressor, amplificador e caixas acústicas, e que a aquisição desse sistema para utilização em sala de aula, exigiria do Estado um esforço orçamentário vultoso, o que poderia dificultar a aprovação do projeto ou aplicação efetiva da lei. Por isso, a Comissão apresentou o substitutivo número 2, que altera a expressão. Equipamento de sistema de sonorização por equipamento de transmissão e amplificação de voz, por entender que tal mudança teria maior flexibilidade no comando legal, permitindo ao administrador público, de acordo com a necessidade, identificada em cada escola, os recursos disponíveis. Ofertar, desde equipamentos mais simples, como microfones, caixa de som, sistemas mais complexos de sonorização. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, em sua análise, considerou inadequados a obrigatoriedade de que todas as escolas, sem distinção, instarem sistema de sonorização e o comando genérico de obrigatoriedade da implantação de sistemas, sendo assim, opinou pela aprovação da produção na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. No campo das finanças públicas, aspecto que compete a essa Comissão analisar, o referido projeto em sua forma original, nacional, por mais que seja meritório, vai de encontro aos princípios de tanto estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao não estabelecer a fonte de receita que suportaria o referido investimento, além de impor mais um ônibus ao Estado, diante da situação financeira, orçamentária, deficitária em que se encontra. Entretanto, o substitutivo número 2, sana esse problema, uma vez que estabelece a observância da necessidade e da disponibilidade orçamentária para instalação dos equipamentos de transmissão e edificação de voz. Nesse contexto, concordamos com as alterações trazidas pelo substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por entendermos serem mais alinhados aos propósitos da comunidade envolvida nesse processo, bem como os preceitos ordinários e financeiros. Sendo assim, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.600-2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso relatório. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, inserce a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.979, barra 2017, em primeiro turno, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Relator, deputado Cássio Soares. Vou passar a emitir o parecer neste momento. Parecer para o primeiro turno, projeto de lei nº 3.979, barra 2017, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer, sob o projeto que foi remetido ao exame da comissão seguinte, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno. Veio, então, a matéria para análise dessa comissão, que optou por baixar o projeto em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda, para que essa se manifestasse sobre a matéria. De posse da resposta, passamos à análise da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7, alínea C e D do Regimento Interno. O objetivo da proposição em exame é acrescentar ao artigo 12 da Lei nº 6.763, de 75, o parágrafo 84, de modo a autorizar o Poder Executivo a reduzir para 7% a carga tributária do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação e CMS incidentes nas operações internas de produtos beneficiados da fruta açaí, originários dos estados da região norte do país, fornecidos por estabelecimentos industriais, comerciais, atacadistas ou varejistas e distribuidoras com destino ao contribuinte e ao não contribuinte do imposto, em embalagem com qualquer quantidade de conteúdo. O Estado, segundo o autor, está entre os maiores compradores de polpa de açaí provenientes dos estados do norte. No entanto, continua, ainda não firmou protocolo no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, que alcance a concessão de benefícios fiscais do ICMS no regime de substituição tributária para polpa de açaí. Consequentemente, estaria sendo aplicado indevidamente o protocolo do CONFAS, nº 188, barra 2009, situação em que a margem sobre o valor agregado estaria sendo empregada em percentual bem superior ao efetivo ganho na prática pelo contribuinte mineiro, o qual, além disso, estaria arcando antecipadamente com o recolhimento do imposto. O autor defende ainda a concessão do mencionado benefício fiscal em consideração à importância econômica e social da produção de açaí na região norte do país, ao potencial econômico e arrecadatório decorrente da intensificação da comercialização no Estado, as propriedades nutricionais e a versatilidade da fruta. O projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Fazenda para que o órgão informasse o mecanismo de apuração de ICMS em vigor no Estado e os regimes de substituição tributária previstos para as operações em exame, bem como o cálculo do MVA aplicável e ainda a incidência ou não nessas operações dos protocolos do CONFAS nº 28, 2009 e 188, 2009, o impacto orçamentário financeiro da medida pretendida à luz da lei de responsabilidade fiscal e a viabilidade da apresentação no âmbito do CONFAS de proposta de celebração de convênio visando a concessão do benefício fiscal pretendido pelo referido projeto de lei. Por meio do ofício nº 438, 2017, a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais foi encaminhada a esta Casa nota técnica da Secretaria de Estado da Fazenda em que esta se manifesta contrariamente ao projeto. Segundo a Secretaria, a proposição é inconstitucional e contrária ao interesse público, tendo em vista que o benefício proposto não é autorizado pelo CONFAS e não há previsão de medida compensatória da renúncia fiscal, conforme exigido pela LRF. De acordo, de fato, em se tratando de benefício fiscal relativo ao ICMS, o artigo 155, parágrafo segundo, inciso sexto e décimo segundo, a linha G, da Constituição da República, exige deliberação dos Estados e do Distrito Federal nesse sentido, conforme lei complementar. Já a Lei Complementar Federal nº 2475, recepcionada pela Ordem Jurídico-Constitucional instaurada em outubro de 1988, determina para concessão do benefício fiscal, referido do projeto de lei sob análise, a celebração de convênio pela totalidade das unidades federativas presentes à reunião do CONFAS convocada para tal fim. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, esteja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, o que não se verifica no caso em análise. Ainda conforme a nota técnica da Secretaria da Fazenda, o açaí é produto sujeito ao regime de substituição tributária, MVA, de 45% e MVA ajustada de 55,61%. O âmbito dessa aplicação do regime é interno e interestadual nas unidades da Federação signatárias de protocolo do CONFAS, quais sejam Amapá, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A nota esclarece que a MVA é a mesma, independentemente da assinatura ou não de protocolo do CONFAS, ficando a cargo do contribuinte mineiro e, no entanto, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo quando o Estado de origem não tiver aderido ao protocolo. De nossa parte, entendemos que a solução do cerne da questão levantada pela proposição, qual seja a forma como está estabelecido o regime de substituição tributária na cadeia do açaí, caberia ao Poder Executivo do Estado e aos demais executivos estaduais, uma vez que dependeria de alteração de protocolos do CONFAS e de adesão a eles de todas as unidades da Federação, bem como de alteração do regulamento do ICMS. A medida proposta no projeto, ao que parece, tem a intenção de compensar essa questão dentro dos limites da competência do Poder Legislativo. Contudo, conforme já mencionado anteriormente, a medida encontra obstáculos constitucionais legais. Sendo assim, opinamos pela rejeição do projeto de lei nº 3.979, barra 2017. É o parecer, coloco em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Pimenta. Eu queria pedir a vossa excelência, eu sei que o parecer foi feito de uma maneira técnica, mas o projeto do Dalmo, ele está alterando uma lei já existente e ele é muito específico a respeito de algo, a respeito de uma cadeia, envolvendo essa questão do açaí. Se a gente andar hoje na cidade, você vai ver uma grande parte, um grande número de comércios, de atividades que utilizam essa cadeia do açaí. E em Minas não tem nenhum tipo de resolução. É muito simplório para mim essa questão. Ah, não, isso é uma questão constitucional. Isso aí tem origem de vício. Mas acontece que o executivo não toma iniciativa. Aliás, o executivo aqui de Minas Gerais, a Secretaria de Fazenda e o governo de Minas, não está preocupada, eles não estão preocupados em estabelecer reforço de cadeias produtivas. Mas agora mesmo eu estou com dois requerimentos aqui, que serão importantes, eu vou debater sobre a importância dos meus requerimentos para a região do Valdo Mucuri. Então, muitas vezes a gente vê, devido respeito aos assessores dessa comissão, a gente vê que quando há um interesse por parte do Poder Executivo, logo, logo encontra uma brecha. Logo, logo. Isso aqui não é da agora, não. O Ivaí sabe do que eu estou falando isso aí. não é desse governo, é o interesse do governo estadual sobrepondo ao interesse coletivo que tem como signatário, como proponente, um deputado da qualidade do deputado Dalmo, um grande jurista, um grande advogado. Ele não iria propor uma ação dessa maneira, um projeto dessa maneira, sabendo que ele estaria morrendo no nascedor. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, a complacência, para que esse projeto possa ser discutido, melhor discutido. Não sei qual é o argumento regimental que a Vossa Excelência poderá usar neste momento, mas que a gente pudesse encontrar uma saída e não simplesmente você sufocar de uma maneira embrionária, um projeto que tem tão importante significado, que atinge muita gente, que vai facilitar a vida. O que nós estamos precisando aqui em Minas Gerais, meu caro Cássio, é facilitar a vida de quem produz. O Estado não está preocupado com isso. A Secretaria da Fazenda, ela é muito engessada, ela é muito rígida em alguns conceitos, mas não dá oportunidade de ter uma discussão maior. Esse projeto precisaria de uma discussão maior. Talvez, quem sabe, fazer uma audiência pública para discutir a cadeia do açaí aqui, chamar outras pessoas. Então, eu pediria a Vossa Excelência, nós vamos, infelizmente, votar contra o parecer de Vossa Excelência, porque eu vejo de que ele trata muito, de maneira muito simples, um assunto que deveria merecer um estudo maior, um aprofundamento maior. Nós não estamos falando apenas uma questão teórica, está acontecendo na prática. Se você for daimo, você vai ver lá lojas, várias lojas que utilizam a cadeia do açaí, é o açaí em pasta, é o açaí com banana, é o açaí com isso, com aquilo, é o sorvete a açaí, e Minas Gerais, muitas vezes, em cima dessa rigidez de interpretação dos nossos projetos, tira oportunidade de um desenvolvimento maior, de um aprofundamento maior. Eu pediria a Vossa Excelência, para que a gente possa não simplesmente votar contra o projeto, sendo que existe aí uma possibilidade muito grande de uma discussão maior, de uma ampla discussão. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu esclareço a Vossa Excelência que concordo com boa parte do que foi exposto pelo deputado, por considerar que o açaí realmente tem sido uma economia interessante para o nosso Estado, tem se democratizado por volta dos municípios mineiros. Porém, nós estamos com uma dificuldade em estender a discussão desse projeto, pela questão de que já existe no plenário um requerimento do deputado Dalmo solicitando a perda de prazo. E, como eu sou relator, tenho um rigor muito grande com os projetos que relato, eu não gostaria de perder o prazo deste projeto. outro ponto, em que pese ainda a questão e a necessidade de se rever a questão tributária desse setor da economia, nós temos que a Constituição mineira não permite ao legislativo conceder isenções fiscais, não é atribuição do Parlamento, dos deputados, legislar nessa condição, propor matérias para legislar nessa questão. Tanto é que Vossa Excelência fez o correto apresentando requerimentos, solicitando à Secretaria de Estado da Fazenda que apresentasse, que fizesse e concedesse regime especial de tributação em matéria de ICMS para empresas da região do Mucuri. Então, essa, entendo eu, assim como assessoria, que é a forma correta de se fazer pedidos de regime especial ou, então, isenção de tributos, e não apresentando projetos de lei que nós não temos essa competência de acordo com a Constituição mineira. Então, sendo assim, peço a compreensão de Vossa Excelência também, pela questão da perda de prazo, de mantermos a votação do parecer, ainda que Vossa Excelência não concorde na íntegra com os dados do parecer. Permanece em discussão o parecer, não havendo mais quem queira discutir, em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, houve empate dois a dois, sendo assim... Vossa Excelência não vota, a Vossa Excelência é o presidente. Vossa Excelência pode se empatar. De acordo com a assessoria aqui, nós renovamos a votação, e aí sim, havendo empate, existe o voto qualificado deste presidente. Renovo a votação aqui, em votação o parecer, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. empatado, eu voto pela aprovação do parecer, e dessa forma prevalece o parecer. Dando sequência à ordem do dia, passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento nº 8.417, barra 2017, em turno único, de autoria do deputado Carlos Pimenta, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providências para concessão de regime especial de tributação em matéria de CMS às empresas e frigoríficos produtores de carne e derivados com sede ou atividade na região do Mucuri. Em votação, requerimento. Sr. Presidente, para encaminhar a votação. Para encaminhar, deputado Carlos Pimenta. Sr. Presidente, nós apresentamos esse requerimento, são dois requerimentos, mas nós vamos discorrer a respeito desse requerimento, solicitando da Secretaria de Estado da Fazenda providências para concessão de regime especial de tributação em matéria de CMS às empresas e frigoríficos produtoras de carne e derivados com sede ou atividades na região do Mucuri. Sr. Presidente, naquela região, a região do Mucuri, nós temos ali duas grandes empresas, dois grandes frigoríficos. Nós temos o Frisa, localizado em Nanuque, e um outro frigorífico localizado em Carlos Chagas. São dois frigoríficos que abatem, os dois juntos, estão abatendo hoje em torno de 1.200 reses por dia, e a destinação dessa carne produzida, processada nos dois frigoríficos é a exportação. Para você ter uma ideia, na cidade de Nanuque, praticamente toda a produção é direcionada ao Oriente Médio, de uma maneira muito específica, a Israel. E chega o ponto de Israel manter na cidade de Nanuque uma equipe de técnicos para poder acompanhar o abate, porque, devido às suas religiões, Israel tem uma forma de abater, tem uma forma de processar, algum tipo de carne eles não utilizam para a população, enfim, é uma cadeia muito importante, muito bem organizada, muito bem ordenada. Nós estamos enfrentando lá, Ivaí, meu caro Ivaí, é o problema da aquisição das reses. O regime tributário em Minas é diferente do regime tributário do Espírito Santo, que fica a 20 quilômetros, e diferente do regime tributário da Bahia, que também fica a 20 quilômetros. Então, o que acontece? Essas empresas que poderiam ter lá na região os confinamentos, gerando emprego, gerando renda, confinamentos de milhares e milhares de cabeças de reses, eles são implantados em Colatina ou são implantados também no Espírito Santo ou na Bahia. E, para poder comprar esse gado que é confinado nos outros estados, eles pagam um excedente muito grande do ICMS. É só atravessar a fronteira, o preço é outro, totalmente diferente. Então, como na Bahia e no Espírito Santo existe um regime especial de tributação, então eles preferem ter o gado lá, comprar da Bahia, comprar do Espírito Santo. O ICMS é gerado na Bahia, gerado no Espírito Santo, traz esse gado para Minas e, quando chega em Minas Gerais, há uma cobrança do excedente muito grande. Isso está dificultando muito, está inviabilizando essas empresas. Nós já tivemos, já passamos, tivemos o cuidado de repassar. No último evento que teve lá, que aqueles fóruns regionais, que o governo vai para lá e junta aquele povo todo, cheio de secretário e tal, foi feita a solicitação diretamente ao governador. E já se passaram alguns meses e, até então, não houve nenhuma determinação. Nós estamos apresentando esses requerimentos. Nós já pedimos uma audiência pública com o secretário da Fazenda, uma audiência com o secretário da Fazenda. O secretário não se manifestou para trazer aqui os prefeitos, trazer aqui os representantes dos frigoríficos, para mostrar a ele a oportunidade de se corrigir esse desvio muito grande na área de frigoríficos. Então, quero que, V. Exª, pedimos a V. Exª, aos demais membros que aprovam o nosso requerimento. Nós faremos questão de oficializar através da comissão e, a partir daí, nós vamos insistir para que o secretário possa nos atender, nos ouvir, nos receber, para mostrar a ele as outras concessões especiais de tributação que foram feitas para o Estado de Goiás, que foram feitas com o Estado de São Paulo, com o Estado do Rio de Janeiro, que também se faça na região do Mucuri com esse setor de frigoríficos. Então, eu pediria à V. Exª que a devida venda aprovasse o nosso requerimento e, depois, nós vamos precisar dos préstimos de V. Exª para a gente poder chegar até o secretário, porque é um homem difícil ser secretário da Fazenda. Eu acho que, propositadamente, ele não atende. Olha que é amigo da gente, é lá de Salinas, um companheiro, um amigo que eu tenho, que, quando me encontra fora das artes burocráticas e oficiais, nós fazemos a maior festa. Mas, para poder ser recebido por esse secretário, é uma mão de obra muito grande, é difícil. E eu espero que, oficializando os nossos requerimentos, ele possa ter um tempinho para nos ouvir e possa beneficiar a região do Mucuri. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em votação, requerimento nº 8.417. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento nº 8.418, barra 2017, em turno único, também de autoria do deputado Carlos Pimenta. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Fazenda. Pedido de providências para concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS às empresas do setor sucro alcooleiro com sede ou atividade na região do Mucuri. Sr. Presidente, eu também peço a palavra. Com a palavra, deputado Carlos Pimenta. É outro ponto também de interesse da região do Mucuri. Ali nós temos algumas empresas muito bem estruturadas e, para a alegria nossa, nós temos talvez uma das maiores empresas no ramo sucro alcooleiro, que é a DASA, localizada no município de Serra do Zé Mores, pertinho de Nanuque. E essa empresa, ela esteve fechada durante algum tempo, porque não aguentou o rojão, não aguentou o barco, não aguentou a forma com que Minas Gerais trata as empresas sucro alcooleiras. Da mesma maneira, presidente. Só que agora, substituindo o boi, vem a cana de açúcar. E o regime que Minas trata essas empresas, na produção do álcool, na produção do açúcar, dos derivados, é de uma maneira muito angustiante. É muito difícil uma pessoa desenvolver o setor sucro alcooleiro aqui em Minas Gerais, sendo que, novamente, Bahia e Espírito Santo têm uma complacência muito grande, têm um entendimento de que não adianta você espantar as empresas, não adianta você endurecer o jogo, não adianta você querer ter a ganância de querer mais em menor tempo do que permitir, também, um regime tributário especial para o setor sucro alcooleiro. Então, as empresas fecharam, a DASA fechou. E lá nós temos a teimosia de pessoas como o companheiro e amigo Délio Rocha, que abriu no peito e na raça com recursos próprios, a DASA novamente, gerando 1.800 empregos direto para a cidade, para o povo ali do Mucuri, para a cidade de Serra do Zé Mores, sendo que Minas trata mal os seus parceiros, sendo que Minas não tem essa, sabe, essa diferenciação, esse zelo, esse carinho com as pessoas que geram riquezas para Minas e que geram divisas. Então, foi reaberta a DASA, com muito foguete, com muita festa, mas se o governo do Estado não tiver um regime especial tributário para poder tratar essas empresas, ela vai ter vida curta, não tem jeito, ela vai ter que fechar novamente as suas portas. Então, nós estou querendo que o senhor secretário de Fazenda faça um estudo e tome providência para a concessão de regime especial de tributação em matéria ICMS para o setor sucro alcooleiro. E, novamente, com a força que V. Exª tem, com o prestígio que V. Exª tem, que possa sensibilizar o nosso secretário de Fazenda, abrir a porta, abrir a oportunidade para que os empresários do setor sucro alcooleiro venham, exponham, porque, muitas vezes, os burocratas, eles passam uma ideia totalmente diferente. Eu até imagino, devem falar assim, não, secretário, esse povo está ganhando dinheiro demais, não tem que conceder nada para eles, não. O empresário está ganhando dinheiro demais, não é? E não é verdade. Está ganhando dinheiro eles estão investindo. O Délio pegou todas as economias de toda a sua vida, um grande empresário, e falou, vou reabrir a DASA. E reabriu. Agora precisa da parceria de Minas Gerais. Não da forma como o BNDES fez com a JBS. 21%. Não estou querendo que o Estado seja parceiro, não. Nós estamos querendo que o Estado seja companheiro, que é o Estado amigo, que é o Estado que entende, que vem a entender de que matar a galinha dos ovos de ouro não é uma boa estratégia. E o Estado está matando a galinha dos ovos de ouro, tanto para o setor de frigoríficos como para o setor sucro alcooleiro. Então, pedimos aí o apoio e depois eu vou bater as portas de Vossa Excelência para a gente tentar sensibilizar esse secretário de Saúde. Oh, secretáriozinho. Difícil de mexer com ele. Fazenda. Desculpa, secretário da Fazenda. O secretário de Saúde já está morto há muito tempo, coitado. O coitado Salve Souza Cruz. Só não caiu e porque ele é temoso. Mas o secretário da Fazenda, não. Esse homem é difícil de mexer com ele. Então, nós estamos querendo que ele possa nos ouvir, que possa ter pelo menos aí uns minutos para poder ouvir os empresários lá do Mucuri e possa dar força, sim, ao setor sucro alcooleiro. Doutor José Afonso Bicalho, Beltrão Bicalho. Tem dó da gente, companheiro. E nos ajude aí a salvar essas empresas que geram milhares e de milhares de empregos lá na nossa querida região do Vale do Mucuri. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Sabe que pode contar com essa presidência, apesar da nossa força ser menor do que a que V. Exª imagina, mas vamos até a Secretaria da Fazenda, se necessário, for encaminhar esses requerimentos. Agora sim, da forma correta e tenho certeza que V. Exª está fazendo os encaminhamentos necessários para fomentar a economia lá do Mucuri, que tanto precisa de emprego e renda. Em votação, requerimento 8.418 de autoria do deputado Carlos Pimenta. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Essa presidência recebe o requerimento de autoria deputado Arlen Santiago. Requerimento nº 9.784, barra 2017. Requer, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de informações sobre o porquê não estão sendo pagos os empréstimos autorizados para os municípios do Norte de Minas. Conforme regra dessa comissão, o requerimento será apreciado na próxima reunião. Sendo assim, a presidência, não havendo mais matéria a ser tratada e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto